Olá pessoal, vamos falar. Bom, primeiro vamos ter uma conversa. Será que você está fazendo a venda coberta do jeito certo? Você está realmente fazendo uma venda coberta em que no médio e longo prazo você tenha uma possibilidade realmente efetiva de vencer o mercado? O que o cidadão faz? A maioria das vezes as pessoas entram na bolsa quando ela está bem e não se preocupam em fazer um hedge de longo prazo, alguma melhoria futura para que quando vier uma crise você consiga realmente se proteger o seu capital. A maioria das pessoas não fazem isso. Isso pelo seguinte, isso tem uma questão, isso passa pela seguinte questão. As pessoas não têm o entendimento do conceito de dual. O conceito de dual é o seguinte, falam um pouquinho mais sobre o dual. O conceito de dual se refere a um... Vamos pegar o seguinte, acho que é mais fácil já explicar direto como é que funcionam as opções. Se você tiver vendido em coberta e vendido em put, na mesma linha um dos dois vai virar pó. É um princípio de exclusão. Eles são dois conjuntos ligados de uma forma que ou um dá certo ou o outro dá certo. Então vamos aproveitar isso. Então vamos lá. Se você vender uma pó e vender uma put, com certeza um dos dois é pó. Ou esse é pó ou o de cima é pó. Ou o de baixo é pó ou não vira pó ou não vira pó. Tá? Então ou seja, ou ele é ou isso vira pó, isso não vira pó ou vice-versa. Tá certo? Ou é isso ou é isso. Então vamos lá. Então será que a gente não pode aproveitar isso? Será que a gente não pode aproveitar isso? Vamos lá então. Vamos aproveitar isso daí, tá? Então vamos lá. Você fala assim, cara, eu quero fazer uma venda coberta. Legal. Você quer fazer uma venda coberta. Então vai lá, faz uma venda coberta. Então vamos lá. Você comprou lá um, comprou um ativo lá, comprou lá, por exemplo, a RUM, tá? Comprou a Hale 3, tá certo? Comprou a Hale 3 lá no R$20,00, tá? R$20,00. Você vendeu lá, por exemplo, uma opção lá, uma col do R$21,00, tá? Vendeu a Hale, né? A R$21,00, tá? Você recebeu lá R$0,70,00. Aí você fala assim, poxa vida, eu recebi R$0,70,00. Se o mercado subir, se o mercado subir, eu sou exercido. E se o mercado não subir, isso daqui vira pó. Mas a questão é, o que você vai fazer com esses R$0,70,00? Vai embolsar? Você pode embolsar, você vai ganhar uma taxa. Mas tem outras coisas que você pode fazer que melhoram muito a sua performance no médio e no longo prazo. Tá certo? Então vamos lá, vamos para o outro lado. Eu vou vender lá a A$21,00 no R$0,70,00. Só que é o seguinte, gente. Eu também sei que a R$0,21,00 tá R$1,60,00. Tá R$1,60,00. Então, já que eu vou vender, eu vou vender os dois. Eu vou vender os dois. Eu vou vender esse e vou vender esse. Só que eu tenho que assumir a compra aqui da M$21,00. Então, eu faço o seguinte, eu vou lá e vejo lá a Hale. Eu pego lá, vou lá, pego o book. Eu consigo comprar aqui uma Q$21,00. A Q$21,00 tá R$2,30,00. A Q, né, ele é para maio. Ou seja, quatro meses para frente. Então, eu tenho essa estrutura aqui. Então, eu compro esse cara aqui. Vendo esse cara, vendo esse cara e compro esse cara aqui. Um desses dois, com certeza, vai virar pó. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver como tem o payoff dessa estratégia? Se o mercado subir, você leva R$21,00. Você leva R$21,00. Você está vendido lá a R$21,00. Então, vamos lá. Acima de R$21,00. Acima de R$21,00. Então, isso daqui vai virar... Isso daqui vira pó. Então, eu recebo R$21,00 e ganho... E ganho o quê aqui? Eu ganho a Q$21,00. Eu ganho a Q$21,00, que é um red, uma put, que eu posso ter o quê? Que eu posso ter um ganho com ele, uma proteção com ele no R$21,00. Tá certo, né? Ah, mas a proteção é lá para maio. Tanto melhor. Não tem problema. Se para maio é melhor ainda. Se o mercado desabar até lá, por exemplo... Vamos supor que o mercado desabou. Foi até R$18,00. Você montou essa estratégia. Você... Em vez de você ser exercido, tá? Você faz o seguinte. Você pode ser exercido e você fica com esse ativo aqui. Esse derivativo de proteção. Agora, se você não for exercido... Se você não for exercido, o que você pode fazer? Se você não for exercido, isso daqui vira pó. Então, vamos ver o que acontece quando você não é exercido. Se você é exercido, você entrega e você ganha essa proteção para dois anos. Para quatro meses. Se o mercado cair, você pode exercer ele. Ou se o mercado cair, você pode comprar o papel com mais segurança. Ou até... Você não faz isso. Você pega e faz o seguinte. Você pega isso daqui. Em vez de você ser exercido, você faz o seguinte. Então, está acima do R$21,00. Está certo? Está acima do R$21,00. Então, você compra de volta a R$21,00 e vende a B$21,00. Você faz a colagem. Só que nessa, você também ganhou esse cara aqui. Ou seja, você tem uma proteção aí. E essa grana aqui, você pode, inclusive, fazer outras operações. Você pode fazer outras operações. Essa própria Q21, você pode fazer outra operação com ela. Pode montar uma borboleta, já que você ganhou ela. Ou seja, de uma operação, você transformou ela em duas. Como ganho potencializado nas duas. Agora, e se o mercado cair? Se o mercado cair, essa A21 vai virar pó. A A21 vai virar pó. Veja que a gente está usando o exemplo da Reio. Porque a Reio, ele efetivamente tem uma rol baixa. Permite fazer isso. Mas não é... Esse não é o melhor exemplo. O melhor exemplo seria com a Petrobras. Petrobras, então, com a Bova 11. A gente está usando um exemplo que Reio é um papel que sempre oscila lá perto do 20. Essa estratégia funciona muito bem. Então, vamos lá. Se caiu e virou pó, certo? Caiu e virou pó. Então, se caiu e virou pó, eu vou ter o quê? A Q21 menos a N21. E eu tenho de novo a minha Reio 3. De volta. Vamos supor que está R$20. Então, o que eu faço? Esse cara aqui, eu faço a colagem. Então, vai ficar Q21, vai ser uma Q21 menos N21. Eu ainda recebo uma graninha ali. E se você quiser comentar R$20, Eu já recebi uma grana, não é? Eu posso fazer isso de novo lá no 20. Se eu quiser, eu posso fazer de novo. Eu posso, por exemplo, falar assim, Eu quero vender novamente aqui a B21 e vender a N21. Numa outra estratégia. Numa outra estratégia. E aí, nessa outra estratégia, novamente, eu pego esse dinheiro aqui e compro o quê? Agora, não é mais a Q. É a R. É RQR. R, Q, S. A S21. Uns quatro meses para frente. E nesse caso aqui, que ele subiu e virou pó, o que eu posso fazer aqui, nesse caso? Nesse caso aqui, eu faço a colagem. E esse cara aqui, eu posso fazer o seguinte. Essa Q21, eu posso ir lá e vender, por exemplo, a N21. A N21. E ficar com a grana. Ou até fazer outras estratégias que são um pouquinho mais parrudas. Como, por exemplo, fazer um straddle. Fazer de novo também um straddle, talvez no 22. Só que aí, já é um pouquinho mais complexo. Mas essa é a ideia. Se você vender um straddle, por exemplo, e comprar uma put longa, você consegue ganhar o quê? Você ganha a proteção por um tempo muito legal na sua custódia. O importante é você vender ele levemente OTM. Pra quê? Porque se você vender ele ATM, muito ATM, aí você não ganha nada se subir. Você vende levemente OTM. Mas você pode vender ATM também, tá? ATM, se ele ficar oscilando naquela faixa do 20, o seu ganho é muito significativo exercício a exercício, tá bom? Então é isso aí, gente, tá? Um abraço aí pra todos. Dá o like aí no canal. Compartilha esse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal. Plano de... Ah, desculpa. Aqui no canal. Aqui são outras opções, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.